Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá com o vídeo de hoje que é o seguinte Não gaste seu dinheiro com coisa barata demais para o seu telefone Coisa barata demais vai dar problema Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito E vamos lá, vamos com o vídeo que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você compra coisa barata demais Bom, vamos lá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 4 capinhas aqui Uma que é uma bumper e outras 4 capinhas, né? Vou mostrar aqui para vocês Essa aqui que várias pessoas perguntam, né? É uma bumper da Renoshield Eu já fiz o vídeo dela, o vídeo vai estar aparecendo aqui, o unboxing que eu fiz Que ela é bem resistente, já caiu de 1,70m e ficou de boa Pelo que eu vi, já aguenta mais de 5m de altura Dá para jogar tranquilo assim que não tem problema nenhum Não vai acontecer nada com o seu telefone Vai continuar novinho inteirinho Bom, só acontece realmente se cair com alguma coisa pontuda na tela Tipo, em queda assim Aí acontece alguma coisa porque aí vai quebrar a tela, né? Mas fora isso, ela aguenta bastante Aguenta queda, aguenta tudo mais Essa aqui é uma das Piggy que eu também fiz o unboxing que vai estar aparecendo aqui O unboxing dela que vai estar aparecendo aqui E ela é muito boa também, eu uso bastante essa capinha aqui Essa aqui eu uso às vezes Na verdade, depois que eu comprei essa aqui, eu quase não uso essa aqui É muito boa essa capinha, com plástico duro E não, ela é bem rígida Ela não dança, essa capinha aqui Mas agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você compra uma coisa barata demais Essas foram as duas primeiras capinhas que eu comprei Para o meu iPhone XR E não tem vídeo no canal nem dessa, nem dessa Na verdade, eu comprei uma outra além dessa E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu Bora lá Bom, é aquela história, né? Todo mundo sabe que a situação do país não está fácil para ninguém Mas evite gastar dinheiro com coisa barata demais Principalmente em acessórios, como capinha de telefone Essa aqui, ela resiste bastante por causa desses coisinhas aqui que tem aqui dentro Não sei se vai dar para ver, vou tentar Opa! Acho que deu para ver aí, né? Sim! Essas coisinhas amortecem a queda, né? Então ela resiste bastante Inclusive dá para trocar os botões É difícil de achar porque a HinoShield não vende aqui no Brasil, né? Então só Mercado Livre realmente Ou Amazon, caso tenha E aí você dá para trocar inclusive esses botões aqui E colocar botões de outras cores, caso você queira, né? Essa aqui eu já até lavei, que ela já ficou meio sujinha Mas lavei e ficou de boa de novo Acho que o único ponto negativo é que o telefone fica um pouquinho grosso aqui, né? Para pegada assim ficar meio grande demais Eu achei, né? E ficou um pouquinho grosso aqui também, mas dá para entender, né? E ela também acontece isso aqui, ó Mas é até para dar uma folguinha para você conseguir tirar o telefone daqui, né? Aí dá essa folguinha assim Agora vamos primeiro para transparente aqui Transparente que não tem mais nada de transparente, né? Olha só a porra disso, vamos ver se vai dar para ver Está terrivelmente suja Essa é uma capinha da Baseus Realmente não valeu a pena essa capinha aqui Olha, muito suja realmente que ela ficou E amarelada também, bastante amarelada Depois eu vou trazer um vídeo de como tirar esse amarelado das capinhas Tem esse negocinho aqui para não entrar poeira na entrada light, né? Mas isso aqui é o menor dos problemas Olha, fica bem larga aqui É bem estilão daquelas capinhas mais baratinhas, né? Eu não gosto desse tipo de capinha Tanto que por isso que eu fui atrás dessa aqui, né? Eu não gosto realmente dessa capinha assim Me incomoda bastante Se para você incomoda ou não, deixa aí nos comentários Valeu? Deixa aí no comentário também e deixa o like aí para a gente Valeu? E a outra capinha, a mais barata de todas é essa daqui E por incrível que pareça, eu gostei bastante dessa capinha Eu tinha uma outra dela, né? Essa aqui eu comprei junto, eu comprei duas Porque era bem baratinha Se não me engano era coisa de 5 reais no AliExpress Só que ela amassa com muita facilidade e quebra Começa a rachar do nada Mesmo sem você tirá-la do telefone Ela começa a abrir aqui e a rachar Racha todinha Essa aqui não está rachada porque eu quase não usei ela Foram só alguns mais horas de uso Mas ela encaixa muito bem O telefone fica muito... Opa, não quero nada, Sirio, hein? Mas infelizmente essa aqui não dá para usar Porque ela racha toda, toda, toda mesmo Infelizmente eu comprei para o iPhone 8 também E rachou, quebrou em pouco tempo E essa aqui também Fazer o quê? Infelizmente Por isso que eu digo, não gaste dinheiro com coisa barata demais Porque só vai te dar trabalho de você estar esperando ela chegar E ainda tem que comprar uma outra depois, né? É verdade Eu acho essa daqui a melhor de todas A da Sping eu acho a melhor de todas O link vai estar aqui na descrição A da RinoShield para mim é a segunda melhor O link vai estar aqui na descrição também E essas outras duas eu não vou deixar link Porque eu não recomendo a compra delas, né? Infelizmente não recomendo a compra delas Para quem deixa o telefone cair muito tempo no chão Muitas vezes no chão Compre uma dessa aqui Compre uma bumper dessa daqui E não tem só para iOS não Tem para Android também Para vários modelos de Android É só você procurar o que você acha Bom, e é isso aí, gente Essa foi a comparativa de capinhas de hoje, né? E uma dica também, né? Não só com capinhas de telefone ou outros acessórios Com várias coisas da vida, né? Às vezes não vale a pena comprar O que está barato demais, né? Se gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário também se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu! Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto